Vocês nunca mais vão trancar o ano Porque eu graduei e to com a chave mestra Sabor da vitória dos outros na boca do reira não presta Só que me engolhei o que te resta Tô aqui pra limar as arestas Tipo o bongo vem acabar com essa festa Se não quisesse um atraso não tô certificado Não me testa Todo o projeto que eu lanço tem hit As merdas que lanças só tem boas beats Guloso mas não ganho fama com bife Se te achas melhor me convida pra um feat Aí vou acabar com duas coisas Quanto a dúvida é a tua carreira Vais te perguntar como é que alguém que já tá estendido Ainda leva a rasteira Young nigga e seu me sequestro Eu tô a levar o rap pra um caminho sem volta Na net são best Mas na realidade tô sozinho quando olho a minha volta Eu tô num nível diferente Os não conseguem ficar indifentes Eu tenho presença, tu és intermitente Eu airbag rebento, se bates de frente Dois carros antes dos 30 Nenhum deles com dinheiro do pai Tudo que eu vendo importei da minha mente Não precisei fazer Dubai O que eu tenho dourado é de ouro Já tu és daqueles que se apanha chuva em ferrujo O que dizem nos versos sabemos que é couro Não podes ser limpo se tens boca suja Preocupados com quem investe mais Brado eu tô focado em ser o que investe mais Minhas contas te provam quem tem feito mais Tuas contas tão erradas ao gosto do Tomás Só fazem papas ridículos O papo é o que eu faço Tenho falecido marimbando Sucesso bem curto Tipo fevereiro Pra vocês tô me marimbando Bem fiquem a banda Os me querem embaixo Mas sou vocalista principal Deixo gajas mais molhadas que a nossa ponte Ainda acaba o PCA da Epale Já não tamo a dar passos, nigga Nós tamo a milhas, nigga Estamos no comando E estamos atentos a quem nos dá pilha, nigga Dizem que me fechavam portas Mas querem vir fechar negócios Querem me chamar de sócio Mas nem depois que um gajo vira fóssil Tu não és um sumário A minha turma não fala de ti E a suave não para de faturar Porque eu tô sempre a cagar pra ti Não incentivos o teu nigga comparando com o outro É assim que nascem os envijosos E não fico chateado com a tua miúda Até os meus bitches mudam quando eu quero Tira o meu nome das conversas sobre quem eu melhor Eu insulto quem ainda duvida E não fazem ideia do quanto tudo isso custou Por mais que se endividem Eu faço isso a solo E mesmo com dois filhos ainda consigo levar o iso ao colo Nunca fui motoqueiro, mas tu a fazer ponto Olha só como é o colo Nós tamo na via, rola Até o teu nigga, rola Não gasto saliva, poupa Tipo areia o Benfica, no mapa Eu tenho poucas cicatrizes Mas isso não quer dizer que eu não lutei Eu lutei é bem Meus erros não foram maiores do que a minha Sublime vontade de fazer bem E eu faço sem pisar em quem Julgo a pôr de cruzar o meu caminho Já tô a mil, mas dou mais cem Felicidade no meu destino é um caminho E eu já não luto com o iso Luto contra a pobreza Meu bife é com custo e despesas Mentira nos versos É a vossa fraqueza Meu super poder é rimar com franqueza É a vossa fraqueza Meu super poder é rimar com franqueza Quase nove anos depois, man Beautiful music para dois É o pai do Denzel E do Denzel E do Denzel, by the way Ego Bem-vindos a bordo Mas não tá na minha boca a tua resposta Vê nas minhas ações uma proposta Não sei tudo, mas tudo aquilo que sei Ajudou-me diante de todas as provas que passei No seguir o que cego cegues Não faz de mim menos crente Podemos estar na mesma foto Mas o póster é diferente E eu sei o que sei E eu sei o que sei E eu sei o que sei Com o suor já floresceu Já não me espelho em uís Tenho minhas próprias reflexões Amo-me um exercício E pus o cérebro a fazer flexões Cresci demais Já não me alcanças a essa altura Mandei lixar as minhas reiras Só falta pintura Acredita Família tá acima de tudo E para um bom ouvinte Meia rima diz tudo Isso é sobre verdades Que não me têm sido ditas É sobre a realidade Não há fantasia Em que acreditas É pra quem quer direção E não pra quem vive a deriva É pra quem tá com medo A arte e tudo o que dela deriva Isso não é pra quem fala de bens Dos quais nunca viu a fatura Isso é pra quem soube gerir Até no tempo da fartura O que eu cuspo é como a chuva Uns inundam, outros irriguem Só minha mãe pode dizer Que já teve o rei na barriga Oh Yes And I know what I know And I know what I know I know O feeling é outro, man Quase nove anos depois Virou a music part 2 Isso não é sobre o que tens dito É sobre o que tens feito Chefe de família É sobre o que tens de intelligence A arte das comando Set us on the winning track Come on up It's gotta be magic Let's miss Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Uma barriga vazia e outra com o puto Eu e a tua mãe na via, debaixo sou bruto Relação sobrevivente de várias lutas, sem emprego Mas nunca faltaste a nenhuma das consultas E parece que antes de nasceres, já contava contigo Minha marca em 2010 tinha um bebê no logotipo De boy, homenagem ao Homer Simpson Tornaste um homem melhor, acredita em mim, son Ajudaste-me a traçar as diretrizes Foste o Morpheus na minha vida, contigo entendi as matrizes Só os mortos têm o luxo de ficar parados E é saudável em um abraço, sem ti está amparado Enquanto os desistem, quantos cobrem com ser pais Eu decidi que esse Gahai tinha que virar sem pai Pra perceberes que não és leite derramado E se eu roço a magia de Saramago, tu serás mago Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Eu quis dar cabo de um hater, mas o ódio fez por si Quis dar cabo de alguns rappers, mas o House o fez por mim Só é leal quem é real e há muitos bis do Barça Essa cena tá parada, o movimento é farsa Denzel Essa é a minha visão do game Dá o máximo e respeita a ambição que tens Bem, ainda não tens, mas quando a tiveres Faz de ti merecedor enquanto aqui estiveres Respeita as miúdas, se é pra elas o melhor dos homens Faz com que vejam em ti o que há de melhor nos homens Valoriza quem por ti, lágrimas verde Faz com que os teus fiquem alegres sempre ao verde Conserva a amizade quando essa for verdadeira E não abandones os teus amigos mesmo quando houver tareia Enfrenta os teus medos, nunca os des às costas Mas se for com general, foja tempo como costa Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Não é longe da árvore que o fruto cai Eu já sei a diferença entre ter filhos e ser pai Filhos qualquer um pode ter Mas um pai que é pro filho que ele não pode ter E o melhor presente, acredita estar presente E ensinar tanto a receber como dar presentes Eu peço a Deus que me concede essa habilidade Pra preservar o meu lar com harmonia e estabilidade Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que sinto é teu Denzel, Denzel O sentimento mais puro que se doeteu Dylan, o papai também te ama muito Tô som vendo o próximo álbum, ya Beijo, filho Também te ama muito Tô som vendo o próximo álbum, ya Beijo, filho É o pai do Denzel E do Dylan, by the way E eu tô preocupado com a menina que eu não tinha de fazer Então Não te deixas levar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar Não te deixas cegar Não te deixas levar Não te deixas cegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas cegar Miúdas a viverem em função de outras miúdas Querem competir quando tão precisa Ajuda, fotos indecentes, com legendas conscientes Querem muito parecer, mas tão boas longe de ser inteligentes No Instagram confiantes, no WhatsApp são boas carentes Atrasadas a vender uma imagem que são boas pra frente Telefone tem que ser X, esse já é o maior projeto Nova vida já não serve, só que lembra que dá jeito Verão é só na Tuga, tipo Angola já não aquece Sempre a lembrarem do I que depois de um peru lhe esquece Cansaram-se da escola, querem notas com outras cores Em vez de bolsas de estudo, preferência da Michael Kors Não te deixas levar, pelo brilho da cidade à noite Não te deixas chegar, pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar, não te deixas chegar Não te deixas levar, não te deixas chegar Pelo brilho da cidade à noite Não te deixas chegar A new daqui é relação séria, mas o brada ri com todas Moça à direita, mas ele só acha graças tortas Usa as roupas que ela passa, pra isso amassar com as outras Muito tempo perdido com quem só muda de roupa Mas é ilude, compra sempre, que só dura algumas horas Pousa miúda dentro de casa, mas só passa a vida afora Quer tudo a poucos metros, mas não quer andar na linha Mais de trinta e ainda faz papéis ridículos por uma linha Riqueza não é transmissível, não é teu, isso que tens contigo Amigos ricos, nem sempre são ricos amigos Isso é sobreviver à realidade e não numa bolha Isso não é sobre opções, mas niggas é sobre escolhas Não te deixas levar, pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar, pelo brilho da cidade à noite Não te deixas levar, não te deixas levar, não te deixas chegar Olha o brilho da cidade, bem, é, controla Não confunda amor próprio com egoísmo Ou religião com outroísmo Futuro é uma projeção, não é um tempo em que se vive Então faça o melhor que pudeste no presente Então faça o melhor que pudeste no presente Sempre sabemos que não daria certo Mas ignoramos os sinais Nos envolvemos fisicamente Química do Leo era música ambiente Clima favorável, nos amamos tranquilamente Pro mundo somos um segredo, mas cada um sabe o que sente E eu sentia que podia, fingia que não sabia Que esses casos não terminam bem na maioria Primeiro eram todos os dias, depois já não podia E com o passar do tempo é pelo WhatsApp que a gente se via E não engolias os meus estados Não podia estar contigo, mas me devias em todo lado Ligava e não atendia, dizia que tava o culpado Meu juiz é o meu juiz Eu sempre soube que era o culpado porque Quis muito o que não podia ter Bate o tempo que não aceitei perder Vários caminhos, mas escolhi passar por isso É com o dinheiro que tenho feito que tô até que pagar por isso Sempre soubemos que não daria certo Sempre soubemos que não daria certo Sempre soubemos que não daria certo Mas ignoramos os sinais 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 Eu sou de feliz Fingir que não sabia Que esses casos Não terminam bem Na maioria Primeiro eram todos os dias Depois já não podia E com o passar do tempo é pelo WhatsApp que a gente se via E eu sentia que podia Fingir que não sabia Que esses casos Não terminam bem Na maioria A primeira eram todos os dias Depois já não podia E com o passar do tempo é pelo WhatsApp que a gente se via Sempre soubemos que é da merda, não precisávamos ser videntes Ignoramos os sinais e sofremos com esse acidente Eu só te fiz perder o tempo que podias ter gasto com outro nega Custa admitir, mas devias ter ouvido as tuas amigas Quando te disseram como encasado, não te metas Não devias ter corrido por quem já alcançou essa meta Aceitei quando podia ter recusado Avancei quando podia ter recuado Me apaixonei quando podia ter evitado Te fiz amar sabendo que seria odiado Hoje nem falas comigo Nunca devíamos ter sido mais do que amigos Sempre soubemos que não daria certo Sempre soubemos que não daria certo Sempre soubemos que não daria certo Mas ignoramos os sinais Ignoramos os sinais Ignoramos os sinais Ignoramos os sinais E... Oh yeah Oh yeah Oh yeah E... Oh yeah 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 Irmão do Bruno E do Breno, by the way Eu, tô longe de ser perfeito Mas achei uma forma de lidar com os bons defeitos Rabugento e muito orgulhoso Fome de sucesso, um gajo é goloso Diz na minha cara o que sentes, não sou rancuroso Só faço se for bem feito, eu sou rigoroso E honesto demais pra esse jogo de faz de conta Extrato positivo, levo muita coisa em conta Segredos sei de muitos, mas é dinheiro que prefiro contar Os que dizem que não se vendem são os que ninguém quer comprar Tenho defeito da atenção a niggas que andam distraídos Talento desinibido no meio dos retraídos Outro grande defeito é não ter medo de arriscar E mesmo assim uns não percebem porque estou sempre a petiscar Eles podem mandar bolas mas estou duro com as raquetes Quem come calado como sempre minha vida é um banquete Recuso-me a reclamar, prefiro mesmo a trabalhar Atento demais pra conseguires-me atrapalhar Confiante demais pra conseguires-me abalar Inconformado demais pra nunca me rebelar Demasiado líder pra pensar em seguir ordens Dono do meu amanhã, não vivo a pensar nos ontens E depois de tantas lutas eu me vejo pouco humano Aproximei-me do sucesso e afastei-me dos meus manos É o que as vezes penso mas tenho feito os possíveis De me manter iluminado sem dar cabo dos meus fusíveis Querem só como eu sem entender o que é um sacrifício Querem fazer planos só a contar com os benefícios Pra que tanta velocidade se a vida é feita de prioridades? Não é certo fazerem pouco estando em superioridade Precisa aceitar o que têm pra perceberem o que lhes falta Na escola da vida qualquer erro sai na pauta Fazem coisas que eu não fiz quando tinha idade deles Não digo que sou certinho até porque falhei com eles Eu tô muito longe de ser perfeito Mas preciso ensiná-los a lidar com os seus defeitos A estrada é longa e eu temo que eles se percam E que ainda tenham muita sede ou descobri que as fontes secam Ei, potencial eles têm de sobra E eu os quero a brilhar muito longe da minha sombra Eu quero o melhor pra eles Já tive a idade deles Eles só precisam de aprender porque eu também já errei por eles E por favor valorizem mais a nossa mãe Dona Isila não existe E o melhor que a vida podia ter nos dado Todos os olhos em mim, tipo tu a bater um penalti Eu preciso ter bolas grandes no personagem do Cezalte Esse é o álbum que eles queriam que eu fizesse Eu sabia que eu faria no momento em que eu quisesse Tony Kroos, hoje sou eu quem dito o ritmo do jogo Double use o mic e ninguém paga a vontade de fogo Não somos iguais e eu vim te marcar com a diferença Deus do bem fica a cada um com a sua crença Tô longe e tu percebes ainda que tenhas miopia Nenhum dos rappers que se considera merda comigo pia Desabafo nos meus beats, essa álbum é uma terapia Imprescindível quem tentar me cagar numa terapia Não faças resistência senão queimo teu circuito Habituado a grandes batalhas, tenho fãs até no quito Niggas gastam res mas só a fazer papéis ridículos Eu tô a dar trabalho até em niggas sem currículos Só não sabem sobre mim o que não precisam saber Eu sou um livro aberto pra quem não tem preguiça de ler Sem nada a provar, tipo perdi o paladar E o corpo só sai do topo quando for pro transladar Props pra quem ajuda a meter o produto na montra Mas sem qualidade não haveria tanta compra Quem não curte vai achar sempre um motivo Mas teu do olho na big picture e o foco são os que motivo Agora só importa quem se importa Quem faz papel de palhaço um gajo corta Dizem que uma mão lava a outra Mas eu vi bem quem é quem quando a água era pouca Pai dos homens, by the way By the way Eu avisei Morreira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Se a dama não pode morrer Até ver o que eu tava a dizer Eu avisei Morreira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Se a dama não pode morrer Até ver o que eu tava a dizer I got money on my mind That's all the time Fuck with me Gon' see my squad That's all the guys M.O.B. we call that fru 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 We organize Got the whole team rocking Gucci suits We got all the guys You don't need a round We gon' fuck up a chick Look at my swagger Reflick on my nigga Eu sei que o game aqui já tem um dono Mas eu tenho no onda tipo onde é o trono Eu tava no rossal tu tava as consono Agora eu sou faz duco O migo sou fofo Jamais te me louco Agora eu stack Tem mola que eu tenho não cabe no pulso Babi chulo dá no duro Puto é de drama duro Preto puro, taco puro Mola viva não pago juros Jani meu brato favela Oh my god eu faço estragos juro Nunca me apanhas num carro sujo Reira afasta nunca me estudo Eu avisei Correira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Essa dama não pode morrer Até ver o que eu tava a prever Eu avisei Correira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Essa dama não pode morrer Até ver o que eu tava a prever Tô em todo lado tipo um surto Roubei todas as atenções e sem um furto Esquistam todos a cantar pra surto Me comparar com esses manos é absurdo Não sou nigga desse nigga Mas o nigga desse nigga Que essa nigga é de uma nigga pra tá perto Chama todos do teu grupo Junta mais o outro grupo Só dizer tudo o que sinto lhes aperto Não sou dono da Vieira Eu já avisei não sinto pena Tua carreira já anda mal Mas ainda sinto todas as pernas Não preciso de matemática Resolva os teus problemas Não te rires ou me rir Quando o tema ta descendo No cap only man no my hand Nigga só com my back Cause I'm one step ahead Cuidado li homie Não vejo a procura do trono Acabas com monete Tenho domínio do game Já fui aplaudido pela tua claque Brother me shit Mas tu não precisas cheirar Pra saber que eu sou crack Vocês não ouviram o Dennis Vocês não ouviram o Swiss Vocês não ouviram o Weiss Sacasulo eu deixei de ser nice Teu hate não foi suficiente Tua intriga não foi eficiente O reiro já admite que não era coerente E a minha ex que não foi paciente Mas eu também avisei Fiz os deveres de casa e revisei E hoje eu to mestre Tu sabes o que eu ensinei Mas estás longe saber o que eu sei Eu avisei Morreira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Essa dama não pode morrer Até ver o que eu tava a prever Eu avisei Morreira não pode morrer Essa praga ainda tem que viver Tem que ver o que eu tava a dizer Eu avisei Se a dama não pode morrer, até ver o que eu tava pra ver Até ver o que eu tava pra ver Ei, ei, xe Não vem sozinho Eu não vale o trabalho, chama eu to joelho Don't look me It's a Wave Todos niggas de uma vez It's a Wave Todos niggas de uma vez Tá coçar, tá coçar, tá coçar Tá coçar, tá coçar, tá coçar Tá coçar, tá coçar, tá coçar Que conversa um gajo tá lentra Não me curti, agora tá a tentar Encosta na tropa, atira o tal levar Se eu antes era frio, agora tô a nevar Tentas começar, nós vamos tá a acabar Os que tão no building, tamo a desabar Diz na tua bebê que um gajo não é papá Não coloco fama à frente do jabá Já tive momentos amargos, mas hoje até quem irá morrer é uma doça Meu sucesso só tá parado de te causar comicham Porque o meu flow te coça Faco com esses putos que deram parreiras Porque um gajo lhes não go fit Respeito as minhas linhas, meus manos Elas não costuram qualquer outfit Tô na outra boca e sou o limite de todos tipos O céu, vocês ainda tão a dar tiro No escuro, meu dia já amanheceu Nada de cigarros, são maços de dinheiro Com queiro por cima da table O que eu levo sozinho, tu divides com o grupo Ainda sai porcentagem da level It's a wave, todos niggas de uma vez It's a wave, todos niggas de uma vez Tá coçar, tá coçar, tá coçar 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 One man army, punchlines são kill a man Minha wave tsunami, enxerguei o rap game Faco pra boa impressão, isso é real life, no copy Muito fly, eu mereço um terceiro acento no cockpit Cansei desses lentes que pensam que quem canta o rápido canta o melhor Não esperei por ninguém, exaltei a mim mesmo, ignorei que um dia me humilhou Vocês obedecem um patrão, eu tô a criar um padrão Tantos anos de estrada, futuro magnata do alcatrão Extremamente duro, eu contra ti é um filme porno Toda me uma vaca, então é normal que eu esteja te dar nos cornos É só aquele problema que nem eu lertei show resolvido Pode ter duplos ou cesto, mas vi contra mim o sentido proibido It's a wave, todos niggas de uma vez It's a wave, todos niggas de uma vez Tá coçado, tá coçado, tá coçado E é bom, e é bom, e é bom E é que dá a botar da boca do povo Ai só estava a falar de flow e tu tens amigo empresário O teu amigo é empresa se titilha E nada, é que dá, boa Só em todos os portais O homem que não quer, sou a mista da música Ah, assassina Catarina Assassina Catarina, na, 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 Catarina Catarina, na, 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 Catarina Tia Alright Mentalidade vencedora Ambição proporcional à carga de trabalho Discernimento e perspicácia Inveja só não basta pra dar cabo de um homem determinado In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game Tem sempre um Ike Roa a dizer que não vais acertar Tem sempre um parasita pra tentar se aproveitar Tem gente que não acredita até concretizar Não tenho nada a provar, só foda o teu julgamento Não sei tá parado, escrevi um álbum no engarrafamento Mano, eu ganho todos os dias, não vivo de vencimento Carreira construída, desses versos vencimento Esquece o correira, diz, me fala de investimentos Muitos já descansam em paz, eu só não dei meus sentimentos Young John, mato rapas qualquer dia da week Vampiras não me largam, I need some silver quick Pego o micro, ponho-te a viajar em ondas Tão profundo que pra meus plurais precisas Duma somda, I'm the realest This nigga is full of shit, tipo força Minha massa depende da minha aceleração e da minha força Poco base, muito juiz, sem nota, espera na paragem Trouxe a luz pra esse rap, não são barras, são barragens Sem tradutores, meu trabalho fala por si Esses niggas tá pedido, mas quando vi a conta vão tossir In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game In the game, in the game, in the game Tem sempre um íterro a dizer que não vais acertar Tem sempre um parasita pra tentar se aproveitar Tem gente que não acredita até concretizar Tens de ser o teu próprio gênio, os dois deseiros realizados Não preciso estar em todos os sítios, só nos sítios certos Conversa barata e vito, não lido com insectos Tão focado que a qualquer momento dispara um flash Ela diz que não é por eu estar a bater, que eu sou seu crush Todos meus versos são eternos como provérbios No geral sou CR7, mas no Benfica eu sou o Zébio E trago barras porque esses manos estão a precisar de exercícios Rap deles dá mais sono que larga as horas de comício Rap tá no meu sangue tipo Globo Luz Tão brilhado que as gajas precisam de óculos Minhas linhas já nunca piam som em beats Então vi solução nesses tecidos E não que vá trocar um pelo outro Mas admito que tenho sido seduzido Só que adoro a minha profissão Segunda-feira eu de calção No escritório do meu sócio que por sinal é teu patrão In a game, in a game, in a game In a game, in a game, in a game In a game, in a game, in a game In a game, in a game, in a game Tem sempre um único erro a dizer que não vais acertar Tem sempre um parasita pra tentar se aproveitar Tem gente que não acredita até concretizar Tens que ser teu próprio gênio os teus desejos realizar Bro, é bom, é normal Que admira a pessoa que tu és Porque eu conheço as tuas lutas, mano E se tu ganhas um dia Eu sei que é uma noite perdida aí, you know Ya, mas ultimamente eu Eu deparo-me com fãs que te Que te encaram como eu te encaro E é tipo, wow Esses niggas não conhecem o moniga Como é que eles veem o moniga Do jeito que eu vejo o moniga E é simplesmente porque tu colocaste a tua vida nas rimas, mano Tu, tu tocaste as soas Tu, tu consegues tocar as soas E tudo isso sem vender sofrimento, mano Tu não és tipo esses niggas Tu não vendes sofrimento, bro Porra, tu vendes sucesso As soas ouvem a tua música E sentem-se conquistadoras That's the feeling, man Porra, e eu ainda lembro-me Quando tu disseste que Que ias largar o salo Porque se, se trabalhando Ya, tu conseguias fazer música Como tona minha Se largasses a cena Conseguirias fazer cenas enormes E, e tu conseguiste, mano Fogo, tu, tu conseguiste E que, man Não vou, não vou estar te ofender Sei que tu não gostei desses vavos Mas, bro Tu, tu és o melhor rapper dessa geração Tu és simplesmente o melhor rapper dessa geração E não é só letra Não é só flow Não é só vibe, man Não é só skills Eu tô a falar de Do conhecimento do jogo, man Respeito dos OGs, man Porra, mostra um OG que não respeita a Young Dabo, man Porra, não existe, man Tu, tu és enorme, bro Porra, não existe, man Tu, tu és enorme, bro As coisas já não são as mesmas Com isso que tu a viver e tudo que hoje sei É impossível ter a mesma Visão da vida As minhas ideias não são as mesmas Com isso que tu a viver e tudo que hoje sei É impossível ter a mesma Visão da vida As minhas ideias não são as mesmas Já quis muitas coisas que hoje tenho Muitas delas não valeram o meu empenho Há quem não me entenda, mas não vou fazer um desenho Já é um milagre estar aqui, tendo em conta de onde vem E eu já não discuto com quem não apoia Teu rapper favorito no aquário pediu uma boia Nos sons dizem que levam vida real, pedem boleia Contigo são armados, mas a mim ninguém baleia Com isso que tu a viver e tudo que hoje sei É impossível ter a mesma Visão da vida As minhas ideias não são as mesmas Com isso que tu a viver e tudo que hoje sei É impossível ter a mesma Visão da vida As minhas ideias não são as mesmas É o pai do Denzel E do Dylan by the way Ei! Quando os teus niggas mais próximos estão com o olhar distante A figura em que te tornaste a longe do quadro que pintaste A miúda com quem dorme partilha sonhos contigo Porque sente que não te entrega aos teus desejos Tens cometido Objetivos são iguais, mas os métodos diferentes Relações pessoais atrasam se o trabalho se intromete Tens vitórias só que num protesto a sede E as luzes da ribalta não são algo que te segue Precisas ter cuidado com as feudos que te cegam Alguns dos que amam te apoiações que te odeiam se consegues Persistência por fora, mas cá dentro certa angústia Porque agora meço bem o grau de sinismo dessa indústria Sorrisos tampados para causar boa impressão Tentativas sem base porque o que conta é intenção Adultos com filhos bastardos questionam valores Criticam o governo mas não são pessoas melhores Manipuladores que vivem de apontar o dedo Maiores beneficiários da política do medo Colocam preto contra o preto, querem dita o que é melhor Qual é mesmo a diferença entre eles e um ditador? Esse é o lugar por qual paixão um dia tive Mas agora há muito pouco nele que ainda me cative Onde muitos dos mesmos ainda fazem o mesmo E julgam que eu devia agir como se fosse o mesmo Só que eu mudei de age, não estou condicionado E não há um valor exato porque eu tenho adicionado As mudanças foram automáticas Tanta visão que acabei rosto de uma ótica Fruto de ter conciliado teoria e prática Graças a mim o rap tá com uma cara ótima Se somos o que comemos eu devo ter um rico menu Vou mudar sempre minha dica é grande Não tenho medo de ser visto nu Foots Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.